BBB 23 – Poderia ser eu Bruna Marquezine comenta atitude de Grifal Fã declarada do BBB 23 da TV Globo, Bruna Marquezine tem acompanhado cada segundinho do programa. No Twitter, ela chegou a comentar uma dança que os participantes fizeram ao som da vinheta do programa e reagiu a uma atitude de Bruna Grifal. Ao ver o vídeo dos brothers ensaiando uma coreografia e cantando, ela respondeu a não demonstrando não ter aprovado. Mais tarde, Bruna comentou um vídeo de Bruna Grifal em que ela falava sobre Jesus Cristo e ao ouvir uma canção, disse um palavrão e saiu para dançar. Poderia ser claramente eu a Bruna brincou. Bruna, 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 Br